Boa, profissão! Menos aqui, por favor, a galera vai derrubar a parede, na moral. Antes de começar esse vídeo, eu queria dar alguns avisos sobre o canal. O primeiro é sobre as parcerias, que eu tô renovando algumas. Eu tô com nova parceria com um gringo que faz daily vlog, e nesses daily vlogs da semana dele tem rolês de skate na Europa. Ele tá morando temporariamente na Espanha e vai morar na Alemanha com o tio dele, sei lá. Enfim, se inscreva no canal dele, é da hora. E tô com parceria com um canal chamado Skateria, que é um canal lá de São Paulo, que os caras já estão conversando muito bem, é de skate, muito da hora. E eu continuei com a parceria com o canal Fit, que tá com mil inscritos em três meses, e eu queria parabenizá-lo. E agora, se liga no vídeo. E agora, se liga no vídeo. E agora, se liga no vídeo. E agora, se liga no vídeo.